Ei, pessoal, e sejam bem-vindos ao dia 18 de outubro, às 10 da manhã, no Fórum Local, na sala de audiência número 4, em Ace Attorney. Eu declaro aberta a sessão para o julgamento do Sr. Leon Ferraz. Peraí, tá dizendo Ferrari? A acusação está pronta, Meritíssimo. A defesa está pronta, Meritíssimo. Muito bem, Sr. Espada, leia a denúncia, por favor. Eu não acredito que é ele de novo. A acusação mostrará ao tribunal que, às duas e meia da tarde do dia 15 de outubro, o réu Sr. Leon Ferrari assassinou seu colega, o ator Martin Leite, no Estúdio 1 da Estúdios Global. E que é impossível que qualquer outra pessoa tenha cometido esse crime hediondo. As provas apresentadas durante esse julgamento apontarão para esse fato. Hum, compreendo. Muito bem, denúncia aceita. Eu gostaria de prosseguir com os depoimentos. Sr. Espada, a acusação pode chamar a primeira testemunha. Muito bem, eu gostaria de chamar um rosto já conhecido. Inspetor Gaspar, à tribuna. Hum, o que eu estou fazendo aqui hoje também? Não tenho um dia de descanso? Inspetor, poderia começar com um breve resumo sobre esse caso para o tribunal? Ah, sim, senhor. Explicarei utilizando esse mapa. Para entender esse caso, é importante entender a estrutura dos estúdios. Aqui fica a área dos funcionários. Os doutores fizeram um exercício e uma cena de ação bem aqui durante a manhã. E aqui fica o portal principal para o estúdio. A segurança que trabalha no estúdio global chegou aqui às uma da tarde daquele dia. Ela termina uma rosquinha. Passando na guarita tem um arco. Viram só? E logo depois ficam os estúdios. E por último, o estúdio 1. Essa é a cena do crime. Onde o corpo foi encontrado? No dia do assassinato, dia 15 de outubro, havia só três pessoas aqui. A vítima, Martim Leite, o réu, Linha Ferraz e uma jovem, a assistente de produção. Toda a equipe de produção ficou na área dos funcionários até o meio-dia. Depois do almoço, a vítima, Martim Leite, foi até o estúdio 1. Logo depois disso, às uma da tarde, a segurança chegou na guarita. Agora, vamos para a parte mais tarde do dia. Às cinco horas. A equipe de produção voltou ao estúdio 1 para fazer o ensaio que estava marcado. Nem preciso dizer que o ensaio foi cancelado, não é? A hora da morte foi às duas e meia. A lança de samurai encontrada alojada no peito da vítima foi a arma do crime. Esse é o caso. Em resumo, claro. Alguém gostaria de ouvir de novo? Será que eu deveria ouvir tudo isso de novo? Nah, tá tudo bem. Eu acho que eu vou conseguir me lembrar disso. É bom me lembrar. Então a arma do crime foi uma lança. Que medieval. Ela me lembra uma salsicha, se tirar a parte pontuda. Meritíssimo. Francamente, esse caso é bastante simples se você fizer uma pergunta. E essa pergunta é... Você é o culpado? Ah, pelo menos eu tentei. O que a senhora da segurança viu pela guarita naquele dia? Hum, compreendo. Ainda tô pensando na salsicha. Vamos chamar essa agência à tribuna. Ah. Olha ela aí. Ai, meu Deus. A testemunha poderia informar o seu nome. Ah. Boa tentativa. Espada, ela tentou. Hum? Ah, não. Nossa, mas você é um jovem tão atraente. Receio estar um pouco envergonhado agora. Ah. O seu nome, por favor. Ah, docinho. Não precisa ter vergonha. Me chame só de favor. O seu nome, por favor. O Espada, velho. Parece que ele tem um pouco de dificuldade em fazer as pessoas falarem o seu nome. É. Era exatamente o que eu tava pensando. Saverina Ranzina, docinho. Meu Deus. Ah, eu também teria vergonha de falar esse nome se eu tivesse ele. Oh, fuck. Pera. Desde pequena, quando me viu, ainda assim, a criança me zombava só por causa do desmanchinho garoto captando o clube de xadrez do ginásio que eu chorei muito porque... Ah. Ele protestou. Eu protesto. Protesto contra as reclamações da vida da testemunha. Mano. O protesto foi aceito. Ainda bem que ele protestou. Eu não ia ter coragem de ir preparar essa mulher no meio do discurso dela. Ah, testemunha. Abstenha-se de ficar devagando sobre sua vida. Mas eu estava quase chegando na parte boa, docinho. Talvez possamos ouvir o seu depoimento logo. Pois bem. A testemunha ficou postada em frente ao portão principal no dia do assassinato. Fiquei sim, pereirim. Poderia não me chamar por esse nome? Ah, para alguém chegar na cena do crime. Teria que passar por você, não é? Você sabe das coisas, docinho. Por favor, eu juro. Se você me chamar disso de novo, dona. Eu juro por Deus. Você já pode começar o seu depoimento. Essa velha rãozinha gosta de falar, hein? É. Mas tudo bem. Vamos lá. No dia do assassinato, eu tinha chegado na guarita às uma da tarde. O pobre do Martim e o resto estavam no exercício de cena de ação na manhã. E eu? Bom, eu tinha algumas coisas para fazer naquela manhã. De todo jeito, era uma da tarde quando eu cheguei na guarita. Eu fiquei no portão principal até cinco da tarde. O assassinato aconteceu às duas e meia, correto? Interessante. Mas um certo homem passou bem na minha frente às duas horas. Foi o Leon. Aquele homem bem ali. Ele estava indo para o estúdio. Então você viu o réu. Muito bem. Vamos começar aquele sol, senhor veríssimo. Sim, meritíssimo. Uh-oh. Vamos lá. No dia do assassinato, eu tinha chegado na guarita às uma da tarde. O pobre do Martim e o resto estavam em um exercício de uma cena de ação de manhã. E eu? Bom, eu tinha algumas coisas para fazer naquela manhã. Do jeito que era. De todo jeito, quer dizer, era uma hora quando eu cheguei na guarita. Fiquei no portão principal até às cinco da tarde. O assassinato aconteceu às duas e meia, correto? Interessante. Pois um certo homem passou bem na minha frente às duas. Foi o Leon. Aquele homem bem ali. Ele estava indo para o estúdio. Tá, eu não teria tanta certeza quanto a isso, dona. E quanto a essa foto? Que não parece o Leon. Deixa eu ver se entendi em ranzinza. Ah, digo, senhora ranzina. É a mesma coisa. Você vem dizendo desde ontem que viu o senhor Ferraris, correto? Mas você está falando do homem dessa foto, não é? Ah, só um momento, senhor Veríssimo. Deixe-me ver essa foto. Ahá, ele também percebeu, não é? Pode ver, juiz. Analise o quanto quiser. Claramente não é ele. O que é isso, exatamente? Ninguém menos que o samurai de aço. O defensor de novela, Tóquio. Senhora ranzina. É isso, senhor Ferrari, que você viu? Mas é claro. Sua mãe não te ensinou a pensar quando você era pequeno, meu filho? Qualquer um pode ver que claramente é o linha. Não? Não! Você não foi ensinado a pensar? Não pode ser. É, nem o espada concorda. Bem, eu quero dizer. Será? É verdade que o senhor Ferrari faz papel do samurai de aço. Mas isso não significa que ele seja o samurai de aço nessa foto. É! Eu botei na mesa igual a ele pra entrar no personagem. Eu! Eu, eu, eu sei disso. Eu não nasci ontem. Ninguém no tribunal está lhe acusando disso, senhora? Ah, ah, testemunha. Pelo visto, ele está tendo problemas em chamá-los de ranzina. Contudo, você não tem provas de que a pessoa na foto é o senhor linha Ferrari, não é? Hum, você é um velho intrometido. É claro que eu tenho provas. O quê? Como é? Até o Eduardo está surpreso. A acusação gostaria de fazer um pedido para essa velha testemunha. Por favor, revele com antecedência todas as informações em posse. Como eu saberia que todos seriam tão intrometidos? Deveriam ter vergonha a todos vocês. De qualquer modo, eu mostrei a foto para o jovem inspetor. E ele me disse, Isso não é o bastante como prova, minha chapa? Ele nem olhou pra ela de novo. O quê? Eita, a velha ranzina deixou até mesmo o Eduardo sem palavras. Ela é boa. Então vamos ouvir sobre essa sua prova. Por favor, seja rápida. Aguento mais isso. Todo dia nesse tribunal. Lembram que não falo das coisas sem pensar. Então, naquela manhã, durante o exercício da cena de ação, eu vi o Leon tropeçar e cair. Ele quebrou um dos seus adereços. Foi uma bagunça. Aparentemente, ele torceu feio o seu tornozelo. Agora, olhem para essa foto aqui. Vocês podem ver que ele estava arrastando sua perna, viram? Claro, como água. E é assim que eu sabia que era o Leon. Felizes? Poderia estar mais isso aqui. Então ele tinha torcido o tornozelo. Muito bem. Ó, velhíssimo. Pode iniciar aí, que ele saiu do testemunho. Ela tem que estar escondendo alguma coisa. Eu vou pressionar até que ela desembuche. Tá legal. Então vamos lá, Fênix. O homem da foto. Abre o jogo, dona. Lembra que não fala as coisas sem pensar. Naquela manhã, durante o exercício de ação, eu vi o Leon tropeçar e cair. Ele quebrou um dos seus adereços. Foi uma bagunça. Aparentemente, ele torceu feio o seu tornozelo. Vocês podem ver que ele está arrastando sua perna, viram? Claro, como água. E é assim que eu sabia que era o Leon. Felizes? Não, eu não estou feliz. Deixa eu ver essa foto de novo. Não parece que ele está... Parece, né? Que ele está arrastando. Eu imaginei que fosse alguém baixo, que não caberia nessa roupa. Porque, olha só. Dá pra ver que está faltando muito naquela parte de baixo da roupa. Hum. Eu acho que eu vou ter que pressionar ela. Pode ver que ele está arrastando sua perna, não é? Aparentemente, ele torceu feio o seu tornozelo. Vou, vou, vou. Eu acho que eu vou pegar uma informação disso daqui. Anda! Fala aí, dona! O senhor Ferrari torceu muito o tornozelo. Não torceu a ponto de deixá-lo sem poder andar, é claro. Ele foi pro camarim dele para descansar um pouco depois do almoço. A soneca foi por isso, então? Enfim, eu vi ele arrastando a perna enquanto andava. Arrastando a perna? Tá bom. Hum. E esse é o argumento dela? Vocês podem ver que ele está arrastando a perna, viu? Claro, como água. E é assim que eu sabia que era o linha. Tá legal. E aí, cara? Encontrei alguma contradição? Bem, ela parece ter certeza de que era o linha na foto. Eu acho que eu vou pressionar ela e ver se eu consigo abalar a convicção dela. Eu não abalei a coisa certa. Tá legal. Nesse caso, o que eu deveria... Hum. Quebrou um dos seus adereços. Espera aí. Que adereço é esse? Quebrou um dos seus adereços? Com certeza. Sua própria lança de samurai. A sua lança de samurai? Essa era a arma do crime, não? Por sorte, eu estava lá com a minha fita adesiva para consertar. Isso me parece um detalhe importante. Hum. É melhor descrever isso nos autos do processo. Que belo jeito de conseguir uma pista no meio do tribunal. Aparentemente, ele deu seu face. Ok, calma. Ela está repetindo agora. Ai, que droga. O que eu deveria pressionar? Você vê que eu acabei de ganhar uma prova, não é? Talvez eu devesse pressionar tudo no vídeo das contas. Para ver se consigo alguma. Eu já consegui uma prova vital. Que é a arma do crime. Talvez eu devesse... Eu não sei, cara. Eu estou com medo de pressionar ela na coisa errada e acabar perdendo ponto ali. Eu não quero perder pontos nesse tribunal. Não propositalmente. Ou melhor, não. Sem ser de propósito. Tá legal. Calma lá. Durante o exercício da cena de ação. Ele quebrou isso daqui, só que ela consertou, não é? Tá legal. Eu acho que eu vou ter que pressionar esse argumento. Como que ela sabe dessa... Ah, não, pera. Ela viu. Ah, eu não sei, droga. Quem estava presente no exercício? Bom, vamos ver. Tinha o Lian, ele é o samurai de aço e tal. O pobre do Martim, o magistrado do mal e euzinha. E o que você estava fazendo exatamente lá? Observando. Só observando. E a assistente? Ah, ela estava arrumando os cenários. Então ela não viu o exercício. Eu não sei. Eu não estou conseguindo tirar nada dela ali na lança. Você vê que a lança foi agora que eu tirei, né? Mas mesmo assim... Não parece que eu tenho nenhuma prova para usar contra ela. Ah, calma lá. Deixa eu pedir. Oh, wait, what? Eu acho que já ouvimos o suficiente. Então é meritíssimo. Ah, eu já não aguentava mais. Quer dizer... Há uma coisa me incomodando ainda. E o que é? Onde está o traje do samurai de aço? Ah, hum... Na verdade, bem... Não conseguimos encontrá-lo ainda. Mas ele estamos procurando. Hum... De todo jeito. Isso não é importante. Afinal, a testemunha viu o samurai de aço. E é claro que a pessoa no traje do samurai de aço era o senhor Lino Ferraz. Hum... Imagino que ele tenha razão. Tem certeza de que tem certeza meritíssimo. Ahn... Eu protesto? Espera um momento. Continuamos a falar somente da possibilidade, mas... Só o samurai de aço é mostrado na foto. Em nenhuma parte dessa foto podemos ver que é o senhor Lino Ferrari. Hum... A defesa tem razão. Então bem, será que alguém que não foi capturado pela câmera poderia ter matado o senhor Leite? Temos também que considerar essa possibilidade. Hum... Então, permita-me remover essa dúvida da sua mente, meritíssimo. A testemunha pode continuar com o seu depoimento, por favor. Ah, não precisa pedir duas vezes o seu docinho de coco. Uh... Por que você tem que ser assim? Tá legal, vamos! A hora da morte do pobre Martin foi às duas e meia, não foi? A única pessoa que eu vi indo ao estúdio depois dele foi o Lino Ferraz. Ninguém mais foi para lá. Se tivessem, eu teria visto. Espera, essa foi a... Uh-oh. Hum... Então, se ninguém mais foi ao estúdio... Eu teria que dizer que esse samurai de aço foi quem fez isso. Ô, veríssimo! Pode iniciar a sua inquirição da testemunha. É bom você ficar quieta enquanto eu falo, senhora ranzinza. A hora da morte do pobre Martin foi às duas e meia. Você não me ouviu? A única pessoa que eu vi indo ao estúdio depois dele foi o Lino Ferraz. Ninguém mais foi para lá. A única pessoa que eu vi indo para o estúdio depois dele foi o Lino Ferraz. A hora da morte do pobre Martin foi às duas e meia, não foi? Ah... A única pessoa que eu vi indo para o estúdio foi o Lino Ferraz. Cara, essa informação é muito suspeita. Ah... Por que essa foto... Quer dizer, não, pera. Eu não acho que tem nenhuma prova aqui no FI das Contas. Se bem que não, pera. Essa foto... Eu acho que é isso. Eu acho que eu posso usá-la como prova. Espera aí. Olhem para essa fotografia mais uma vez. Essa foto foi tirada pela câmera no arco do caminho que levava aos estúdios, correto? Sim, filho, sim. Assim, sempre que alguém passa por lá, ela automaticamente tira uma foto. E eu pensando que você não sabia de nada. Tá. Enfim! Por que eu estou falando assim? Também é verdade que o computador na guarita registra todos os dados da câmera. Oh, sabe? Se você quiser trabalhar lá nos estúdios, podemos abrir uma exceção. Dá para parar com o deboche? Esse mês o computador imprimiu uma foto. Perceba que na parte de trás da foto está impresso o seguinte. 15 de outubro, 2 da tarde, foto número 2. Até eu sei que foi tirada as 2 da tarde do 15 de outubro. Me poupa, meu filho. Na verdade, eu também sabia disso. O problema é que aqui diz foto número 2. Foto número 2? O computador só tinha dados de uma foto naquele dia. Você não acha isso estranho? Muito sãs. Essa não deveria ser a foto número 1 se só tivesse uma foto. Pegamos ela, Fênix. Bom trabalho. Ordem, ordem. Por favor, diga ao tribunal o que você quer dizer com isso, seu veríssimo. Na verdade, é isso que eu quero perguntar à testemunha. Essa prova mostra que naquele dia não só uma, mas duas pessoas foram ao estúdio naquele dia. No entanto, há dados somente de uma foto. Quem poderia ter apagado os dados da outra foto? Apenas alguém com acesso. A senhora da segurança em pessoa. O quê? Olha a boca, pirralho! A única pessoa que vinha naquele dia foi o Lino Ferraz. É Ferrari pra você! Mas a câmera do arco foi acionada duas vezes. Significa que havia duas pessoas. Bom, sim. É o que parece. A testemunha pode explicar. Eu sou o tribunal. Não entendo dessas coisas moderninhas de computador. Ai, Duduzão, me ajuda! Acredite em mim. Eu até queria, mas... Eu também não entendi. Que história é essa de Duduzão, dona? Ajudou muito. Você também é um pirralho. What? O quê? Pirralho? Algo problema, senhora Ranzina? Ah! É isso! É que eu acabei de me lembrar de algo. Deixe-me adivinhar. Mais alguém passou pelo arco além do samurai de aço? Ah, bem. Eu acho que pode se dizer que sim. Ai, meu Deus. Quem é agora? Jesus. Ah, eu... Eu apreendo. Eu apreendo. Senhor Poimento, por favor. Mas chegando nessa idade, a gente vai se esquecendo as coisas. Eu entendo, moça. Todos os dias. Após terminar o meu turno, eu tenho mais uma tarefa importante. Eu examino todas as fotos registradas no computador. E jogo fora todas que não me parecem suspeitas. Vocês entendem? Pensando melhor. Agora eu me lembro de ter apagado uma foto lá. Senhora Ranzina. Essa é a primeira vez que eu ouço isso. Mas é claro, meu filho. Eu só me lembrei agora. Certo. De todo jeito. Seu velhíssimo começa aquele sol. Bem, diria que isso foi uma reviravolta inesperada. Mas eu meio que já esperava isso. Piora, não era inesperada. Bom, tudo bem. Vamos lá. Todos os dias após terminar o meu turno, eu tenho mais uma tarefa importante a cumprir. Eu examino todas as fotos registradas no computador. E jogo fora todas que não me parecem suspeitas. Entendem? Pensando melhor. Agora eu me lembro de ter apagado uma foto naquele dia. Ah, e que foto é essa mulher? Ou senhora? Ou velha? E de quem diabos estava nessa foto? Ah, um fanático, ué. Um fanático? Fanáticos em samurai de aço? É bem esquisito, por sinal, viu? Eles recebem informações sobre os ensaios. Sabe-se lá de onde? Eles até estão sempre ali por perto. Tinha um lá naquele dia. Espera um segundo. Você não disse que ninguém mais poderia entrar? Eu tranquei o portão principal para que ninguém pudesse entrar. Foram suas palavras. Ah! Se quiser saber, tem um duto que vai direto para a área dos funcionários. Oh, eu já sabia dele. Já faz um tempo que a grade de lá se soltou. E o duto vai direto para o lado de fora. E bem, é por lá que os fanáticos entram. Eles entram pelo duto? Pera. Eu te disse que eles eram esquisitos. Não tanto quanto eu, mas... Ah... Ah, e o quê? Eles são moleques. Crianças. Pirralhos. O quê? São crianças? Então, quem estava na foto que você apagou era... Era um garoto. Provavelmente no segundo ou terceiro ano do fundamental. Ua... Eu suspeitei esse tempo todo de um garoto! Ah, não! Ordem, ordem! Deixe-me ver se eu entendi. Você viu duas pessoas passando pelo arco, indo em direção aos estudos naquele dia? Um era o samurai de aço, arrastando a sua perna. E o outro era um garoto que aparentava estar no segundo ou terceiro ano do fundamental? Sim! Nós vemos pessoas desse tipo lá todos os dias. Não há como pará-los. Não há como pegá-las. Um garoto do segundo ou terceiro ano do fundamental, ah? Me diz o que seja difícil. Ou até é impossível um garotinho manejar uma lança de samurai. É impossível, eu acho. É muito pesada. Sim, como eu disse. Não me preocupei muito com ele. Foi por isso que eu apaguei os dados. Ah, Vero. O que está acontecendo? Digo, se o garoto estava lá, isso faz dele um suspeito. Sim. Então eu já estou tentando tirar as suspeitas dele. A sessão será suspensa por cinco minutos para o recesso. Eu quero que a defesa e a acusação considerem essa nova informação. E que não haja um esquecimento de informações vitais desta vez. Ok. Ah, o recesso curtinho. Dezoito de outubro, onze e oito. Fora o local. Sala de espera número três. Ahm. Senhor Ferrari? Ah, sim. Ah, é Ferraz. Mas tudo bem. Sendo curto e grosso. Você estava mesmo no camarim? Você não foi ao estúdio? Não, eu não fui. Eu estava dormindo. É sério. Ahm. Então quem era o Samurai de Aço naquela foto da câmera de segurança? Como eu vou saber? O traje do Samurai de Aço estava no meu camarim, no cantinho. Realmente qualquer um poderia ter entrado e pegado ele. O quê? Você devia cuidar melhor disso. Eu não ia suspeitar disso. Eu não podia imaginar que alguém iria querer roubar um simples traje de Samurai de Aço. Então, ó meu filho. Isso não me parece bom. Você é o único provável suspeito por hora. Vero! O que vamos fazer? Primeiro, nosso objetivo é conseguir mais tempo. Vamos começar apontando alguém que teoricamente pudesse ter feito isso. Certo! Então, vão levar tanto tempo para descobrir nosso esquema que a gente consegue até mais um dia. Isso. Esse é o plano. Mas se escolhermos a pessoa errada, podemos perder tudo na hora. Você não parece tão otimista. Eu não sou nada otimista na verdade. É, você não está me ajudando, cara. Ei, Vero, está na hora. Tá bem, vamos lá. Ai, ai. O que significa? Por favor, não suspira assim. Eu não consigo imaginar ele fazendo esse nif, então. Eu dou essa choradinha. Daremos continuidade ao julgamento do senhor Ferraz. Eu era espada. Pode apresentar as considerações da acusação sobre esse assunto. De preferência, seja breve. As considerações da acusação são simples. Nada mudou. A outra pessoa que foi ao estúdio era um garoto de aproximadamente 10 anos. A foto que temos pode não ser uma prova concreta. Mas ainda não há como mais ninguém ter cometido esse crime. Eu peço um veredito de culpado para o réu. O senhor Linho Ferraz. Muito bem, senhor Veríssimo. Suas considerações. A defesa discorda da afirmação da acusação. Obviamente, pois esse é o meu trabalho. Existe sim outra pessoa que poderia ter cometido esse crime. Quem será? Ordem! Hum. Interessante. Vamos ouvir o que você tem em mente. Porém, esteja ciente de que este tribunal não olha como os olhos para quem acusa inocentes. Se acusar alguém que é obviamente inocente, você será penalizado. Ah, ótimo. Como se você já não tivesse muita coisa em jogo. Então, quem é a pessoa, né? O senhor Ferraz, que poderia ter cometido esse assassinato? Só pode ser uma pessoa, não é? É a velhinha da segurança. Celso Fênix, para de bater nessa mesa. Foi a senhora da segurança, a velhinha... Esse nome aí. Que? O samurai de aço está arrastando sua perna nessa foto. Isso significa que quem estava no traje sabia da lesão naquela manhã. Talvez porque tenha assistido o exercício. Havia apenas uma pessoa, além do Linha e do Martim, que sabia sobre a lesão. A própria segurança. Saveria! Que nome horroroso. O quê? Pirralho! É, é isso aí. Eu estou ganhando tempo, esquece. Ordem, ordem. Então, é Saveria, não é? Isso é verdade, Saveria! Saveria? É Senhora Ranzina para você! A Senhora Ranzina estava de vigia sozinha no portão principal. Só ela estava lá. Em outras palavras, ela não tem um álibi! Ela poderia ter deixado por um breve tempo o posto para roubar o traje do samurai de aço. É, eu vejo ela fazendo isso, mas... Em seguida, ir ao estúdio 1 e ir na cena do crime! Por que ela iria passar pelo trabalho de vestir o traje? Simples, minutíssimo. Ela sabia que a câmera no arco iria tirar uma foto dela. Se ela estivesse no traje do samurai de aço, ela poderia acusar o senhor Ferrari! Entendi! Excelente razoção e derrotivo, senhor Veríssimo! Ah, moleque! Eu mesmo! Sherlock, homem segundo e pessoal... O que? O que? Que estranho! Não é nessa parte que o Eduardo ataca? Ele normalmente não faz uma objeção ou apresenta alguma prova incriminadora. Hum... Então, senhor Espada, a acusação tem alguma opinião sobre esse assunto? Hum... A acusação não tem objeções significativas nesse momento. O quê? O que isso quer dizer? Então todos vocês acham que fui eu quem fez isso, não é? É, mas... Tuduzão, não fiquem parados, façam alguma coisa... O que eu faço? Talvez seja a minha chance de levar isso até o fim. É, vamos pressionar mais ela! O mesmo raciocínio que faz o senhor Ferrari um suspeito nesse caso... Pode ser usado para duvidar das ações da senhorita Hansina naquele dia! Mas, por que eu faria algo tão horrível ao pobre do Martim? Esqueceu que o senhor Ferrari também não tem um motivo claro? Hum... De fato! Bem pensado! Consegui! Agora essa velha é uma das suspeitas! Sem ressentimento, eu espero! Espera um minuto! E a outra pessoa que foi ao estúdio, ah? O garoto! A pessoa cuja foto eu apaguei! Ele é só um aluno do ensino fundamental, como você mesma disse! Primeiro ou terceiro ano, né? Isso não importa! Quando eu tinha essa idade, eu podia imobilizar o meu velho em 10 segundos no máximo! Caramba! Ah, suas considerações, seu velhíssimo! Aquele garoto não é o assassino! Ah, o quê? Como pode ser tanta certeza assim? Ah, você é legal com as crianças e mesquinho com os idosos? Seu pirralho! Eu tenho uma prova! Uh! P-p-p-prova? É verdade, então! Vamos ver essa prova, senhor velhíssimo! Você tem a prova que mostra que o garoto não poderia ter cometido o crime! Eu tenho algumas! Calma lá! Ele não poderia estar vestindo esse traje, ele não teria o cartão de acesso também, e principalmente, ele não conseguiria carregar a lança! Ele não conseguiria vestir o traje! Ah, mas ele poderia passar pelo duto, né? Foi o que ele fez! Ah, tá legal, então nesse caso é melhor descartar a foto! Eu fico entre o cartão e a lança! Eu acho que ele não teria acesso ao cartão! Toma essa! Toma essa! Eu acho que é isso, espero que seja! A cena do crime, como todo mundo sabe, foi o Estúdio 1! No entanto, você precisa de um cartão para acessar e entrar lá! Como um garoto sem nenhuma relação formal com a Estúdio Global teria um cartão assim? Entendi! Venha! Testemunha, eu gostaria de comentar sobre isso! Hum! Belo comentário! Essa velha ranzinza não está metralhando um monte de reclamações! Essa é nova! Muito bem! Declaro suspenso o julgamento por hoje! Oi? Senhora Espada, descubra mais sobre a sua testemunha! Senhora velha, qual o nome dela? Alguma coisa com ranzinza, meritíssimo! Então a acusação irá procurar mais sobre a ranzinza! Isso é tudo! Declaro a acessão encerrada! E eu bati o meu martelo! Espera um segundo aí! Será que ninguém respeita o martelo? Eu não vou ficar sentado aqui enquanto vocês batem a porta errada! No caso, eu! Agora eu vou falar! Ah! O que que... Ai meu Deus! Ai maravilha! Para tudo, a velha ranzinza quer falar! Senhora ranzina! Qual o significado disso? Você omitiu algo no seu depoimento? Na verdade, vocês querem saber? Tem algo que me disseram para não falar! O... O que? Não falar? Por quem? Hã? Quer dizer que não foi o Eduardo que pediu para eu não falar nada? P... O dia do assassinato! Disseram que eles não tinham nada a ver com isso, entende? Então me disseram para fingir que eles não estavam no estúdio naquele dia! Mas se vou me acusar assim, não vou deixar que escapem dessa! Oh! Ah, senhora ranzina! Essa é uma informação crucial! Por que você omitiu isso no tribunal até agora? Você não estava escutando não! Eles me disseram para calar minha boca! E eu sempre faço o que me pedem! Céu, eu não vou aguentar essa mulher no meu tribunal mais um segundo! Não! Isso não é um pesadelo meritíssimo! Testemunho o poder dessa velha ranzinza! O que? Senhor Veríssimo! Sua inquirissão, por favor! Tá bom, por você meritíssimo! Só pra acabar mais rápido isso! A Estúdios Global não queria que eu falasse sobre uma coisa! Havia outras pessoas no estúdio no dia do assassinato! Disseram que eles tinham nada a ver com isso! Entende? Então me disseram para fingir que eles não estavam nos estúdios naquele dia! Mas se vão me acusar assim, não vou deixar que escapem dessa vez! Ok, ahm... Outras pessoas no estúdio? Eu acho que é meio óbvio que eu tenho que perguntar isso daqui, não é? Um momento, dona! Quem são essas pessoas? Bom, pra começar era o diretor e a produtora! O diretor? Devíamos ter reparado que algo estava suspeito! Como poderiam ter feito um exercício sem o diretor? Claro! Sim! Fiquei surpreso por ninguém ter perguntado sobre isso! Então, onde estavam essas pessoas? O diretor ficou na área dos funcionários durante toda a manhã para o exercício! E ele se juntou à produtora na hora do almoço e eles foram para uma reunião após isso! Onde? Ah, no trailer do estúdio 2! Estúdio 2? Tinha um estúdio 2? Claro que tinha! Fênix, eu não estou precisando do seu som! Bom, se você olhar no mapa... Aqui está! Era meio óbvio! Você passa pelo arco e vira à esquerda! O caminho onde a cabeça do macaco estava caída! Como você se esqueceu desse detalhe, Fênix? Era um macaco! Oh, senhor velhíssimo! Gostaria de continuar aí que eles são! Eu acho que já fez todas as minhas perguntas, mas... Não, eu acho que... Pera! Eu consegui o que eu queria! Dar uma pausa! É isso, não é? Ah, meritíssimo! Aprendemos que havia outra pessoa na estúdio global no dia em questão! O diretor e a produtora e... Ah... Alguns de manda-chuvas estavam todos presentes lá! Seu senhores, para de bater na mesa, por favor! No entanto, enquanto estamos aqui, nenhum deles ainda foi interrogado! Considero que é impossível declarar o viradito para o réu, senhor Ferrari! Hum... Ok! O tribunal reconhece os argumentos da defesa! A acusação irá reunir mais informações sobre a testemunha! Senhorita Ranzina! É isso aí, né? E mais informações sobre essas outras pessoas que acabamos de ter reconhecimento! Quê? Mano, o espada não tá aguentando! Ele não fez nada! Entendido, meritíssimo! Isso encerra os trabalhos do dia do julgamento! Do senhor Lino Ferraz! Isso é tudo! Declaro encerrar a sessão! Acabou? Acabou, não é? Agora eu quero ver falarem mal do meu martelo! Dia 18 de outubro, 13 e 4! Fora o local, sala de espera número 3! Muito obrigado, senhor Veríssimo! Eu estava certo em ter te pedido para me defender! Ah, para! Não foi nada! Ah! Oh! Devo... Bom, vamos aos estúdios para investigar mais um pouco! Temos que descobrir mais sobre esse diretor e a produtora! Com certeza eles vão aparecer no próximo julgamento como testemunhas! Agora é minha chance de conseguir mais material para a inquirição! Então, Verro... Descobrimos quem estava naquele traje do Samurai de Aço! Ahm... Poderia realmente ter sido a velha Ranzina! Ranzinza quer dizer... Qual a sua opinião, seu Ferrari? Eu não acho que seja ela! Nem eu, Verro... Sim, eu sei! Olha, eu só estava tentando ganhar tempo, tá legal? Alguém precisava ser o vilão um pouco para tirar toda a pressão em cima do seu Ferrari! Pobre velhinha Ranzinza! Me dá um pouco de pena dela! Bom, ela não estava causando uma boa impressão com ou sem a minha acusação... É... Ninguém estava gostando dela... Tá legal! Vamos ao estúdio! Beleza! Voltamos em breve para te visitar! Obrigado! Obrigado, pessoal! Alguém já disse que é muito estranho você chorar assim... Continua! No próximo episódio de Phoenix Wright, Ace Attorney! Eu amo quando essa parte chega porque eu posso finalmente descansar a voz! Tchau, tchau!